Música Começam dia 19 e vão até o dia 22 de janeiro as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni de 2016. Para se inscrever, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas. Não pode ter tirado nota zero na redação. Ao se inscrever, será necessário informar o CPF e o número de inscrição e a senha usados no Enem. O candidato pode fazer até duas opções de curso na mesma instituição. Saiba mais em portal.mec.gov.br. Música